Muito bem-vindos a todos, muito boa noite, espero que todos estejam bem, é um mérito poder receber vocês na minha casa, de coração aberto, com sorriso, a gente, na verdade eu queria falar para vocês que é incrível que cada tópico da nossa Toraca do Chá, meus queridos, tem um mar de sabedoria, um mar de conhecimento e um mar de alegria que muda a pessoa, eu acho que para alguém falar um shiur, ele primeiro precisa acreditar no que ele vai falar, então eu acredito no que eu falo hoje, queria passar para vocês uma mensagem que eu acho que é nada mais nada menos que show, acompanhem comigo meus queridos, e eu espero que vocês concordem comigo pelo menos até o fim do shiur. Sabem que quando a Kadosh Baruch Hu criou o primeiro homem, quando ele criou o primeiro homem e a primeira mulher junto, ele criou vocês e eu, a Kadosh Baruch Hu criou todos os seres humanos, como a gente sabe isso? Nossos sábios nos contam que todos os homens estavam dentro de Adama e Shon, todo mundo fazia parte de Adama e Shon do primeiro homem, todo mundo, todos nós que estamos escutando o shiur agora, nesse momento. Olhem que espetacular, quando Hashem criou Adama e Shon, ele criou o homem em dois estágios, teve dois passos, dois steps para a criação do Adama e Shon. Teve o corpo, obviamente, que se não houvesse o corpo, meus queridos, então não tinha Adama e Shon, Adama e Shon precisa comer, precisa beber, precisa se divertir, precisa mexer as mãos. Adama e Shon, nós, somos compostos pelo nosso corpo. Mas o primeiro homem, e pela última vez eu vou falar, quando a gente fala do primeiro homem, inclui vocês e eu, ele também tem algo chamado Nechama, uma alma. Como que a gente sabe disso? Olha, não dá para ver a alma. Para falar isso tem que ter alguma fonte. A fonte é nada mais, nada menos do que a nossa Torá Kedoshá. A Torá diz para a gente, meus queridos, Vaipach Beapo Nishmat Ruachayim. Quando Hashem criou o primeiro homem, ele assoprou dentro do primeiro homem Ar, algo chamado Nechama, um pedaço de Hashem. Ou seja, cada um de nós tem um pedacinho de Akadosh Baruchu, uma fatia dessa pizza grande, com respeito ao chamado Hashem, dentro de cada um de nós. Quer dizer, o homem, ele é composto por mitzvot. A gente faz mitzvot, coloca atfilim, acende as velas de Shabbat, cumpre as leis de Kachrut, faz braxantes de comer. Tudo isso são atos. Inclusive, nos mundos místicos está escrito que existem muitos mundos. Um dos mundos que os livros de Mussar trazem, e é daí que eu sei, é chamado Olam Aasiah, o mundo do feito, do fazer, das ações. Isso tudo pertence ao corpo. Agora, olhem que curioso, meus queridos. É óbvio que tem também algo chamado Nechama. Nechama é a parte íntima que a gente mencionou. É o íntimo. E como que esse íntimo, ele se expressa dentro de cada um de nós? E o que isso tem a ver com a gente no século XXI? Já que o homem é formado por corpo e alma, Guf e Nechama é hebraico. Então, meus queridos, como isso se representa dentro da gente? Como se expressa no nosso cotidiano? Olhem que espetacular. Óbvio que só o corpo, sem a alma, não dura e nem vive. Só a alma, sem o corpo, é aquele que a gente chama judeu de coração. Isso já é coisa do passado, já é demodeiço aqui. Então, a gente tem o corpo e a alma. Como que esse mix funciona? E o que isso tem a ver com a gente? Eu vou compartilhar com vocês uma dúvida que eu tive. E a gente aborda ela durante o shiur. O último bazra, o último shidur, o último match que teve dos avós, Avraham, Yitzhak e Yacov, o último foi Yacov, meus queridos. Yacov, o último dos avós, ele casou com duas das imãot, Rahel e Leá. Quando Yacov foi casar com o Rahel, uma das imãot, que é chamada Akeretabaita, a que ele mais gostava, a que ele mais amava, está escrito o seguinte, primeiro encontro, do último dos avós, câmeras, ação. Hoje em dia, melhor dizendo, uma selfie, ok, tá bom. Então foi uma selfie. Imaginem só o momento da selfie de Yacov, meus queridos, o último dos avós, se encontrando com o Rahel, que é a mulher que ele mais sonhava. Ok, o que vocês acham que aconteceu lá na hora? Difícil imaginar quando se fala de um dos avós, um dos patriarcas que morava, o único, no trono celestial divino. Havia uma imagem de Yacov no trono celestial divino. O que já podia acontecer naquela selfie do encontro do match do bazra, de Yacov com sua esposa Rahel? Está escrito que vaixá que Yacov era Rahel. Yacov deu um beijo em Rahel. Vaixá colou. E de repente ele falou algo. Ele fez algum som. Que som? Diz a Torává Yev, que ele chorou. Ah, Habibi, peraí. Nem casou, já está chorando? O que aconteceu? Não é isso, Yacov. Por que Yacov chorou? Rashi fica espantado por que Yacov chora logo ao se deparar com a futura esposa Rahel que ele tanto sonhava com. Diz pra gente a Torává Dojá duas razões. A primeira eu vou falar pra vocês de passagem, o que Rashi diz, e a gente vai se concentrar na segunda. Diz Rashi porque Yacov viu que ele não ia ser enterrado com Rahel depois de 120 anos bem vividos em Hevron. Yacov está enterrado em Hevron. E Rahel, por uma razão peculiar, não está em Hevron. Ok. Por isso Yacov ficou chateado que não ia ter uma eternidade com Rahel. Porque casamento não é só aqui, é pra sempre. Tem que aprender a gostar, porque vai durar pra sempre. A segunda das razões, e última que Rashi trouxe pra gente, que aqui nós vamos mergulhar juntos, por que Yacov chorou quando ele se deparou com Rahel? Diz Rashi algo nada mais nada menos do que assustador. Rashi fala pra gente o seguinte, olha. Yacov falou o seguinte. Meu pai Itzhak, quando foi fazer o Basra, o Shidur dele, puxa vida, uau! Avraam, o meu avô, trouxe pra casar meu pai Itzhak através de Eliezer? Ele mandou joias, a Torá conta pra gente, as mais bonitas. Não imitação, não 18 quilates, coisa top. Joias, brincos, diz a Torá, colares, pulseiras, muitas joias. Sonho talvez de qualquer mulher foi atendido. E eu tô chorando porque eu estou ouvindo olhar, casar com Rahel sem nenhuma joia. Por isso diz a Torá pra gente que Yacov chorou. Por que ele chorou? Porque ele chorou sem nenhuma joia. Ele não conseguiu passar na Fifth Avenue e comprar joias para Rahel. Pessoal, me desculpem, mas eu vou fazer uma pergunta pra vocês, porque o meu avô, o Shivá sempre me falava, encara a Torá de uma forma verdadeira. E não tenha medo de fazer perguntas, nem sempre a gente vai saber as respostas. Aqui eu acho que a gente vai descobrir junto. Pessoal, fala sério, com todo respeito. Yacov, o terceiro dos avôs, meus queridos, que a mesma Torá conta pra gente que ele ficou 14 anos sem dormir. Ele dava uma dormidinha assim, não que ele dormia no shiur. Ele dormia de vez em quando, meus queridos. Pouco. Só o mínimo necessário. Pra poder estudar Torá, 14 anos non-stop, sem sair de férias, fim de semana, feriado, nada, 14 anos non-stop. Esse é o mesmo Yacov que fala, olha, puxa vida, que triste. Meu pai, quando casou com minha mãe, trouxe a joalheria inteira. Uau, que chique. Eu vim sem dinheiro. Desculpa que eu não posso te dar um presente. Who cares? Yacov, um dos avós. Eu nem sei o que quer dizer um patriarca pra expressar pra vocês, mas era muito, demais. Era mais do que um profeta. Ele ficou preocupado porque ele não trouxe uma joia. E a Torá conta isso pra gente. Qual a mensagem que tem aqui? E como é possível, meus queridos, meus queridos, que ele chorou por isso? Só pra ilustrar um pouquinho, eu sei que a gente não pode comparar uma geração com a outra, nem Yacov com a nossa geração, mas só pra poder ilustrar e cheirar um pouquinho a coisa mais de perto. Faleceu faz pouco tempo atrás o grande Rav Steiman, Zichrol Ibrachá. Eu tenho certeza absoluta que se Rav Steiman tivesse escutado que tem um steak novo de um novo restaurante que a Xer que abriu, óbvio que hoje em dia é delivery, não ia nem subir as sobrancelhas dele. Porque steak, o que é um steak pra um Rav Steiman, pessoal? Não chama atenção. Se alguém chegasse pra Rav Ovadia Yosef, Zichrol Ibrachá, e falasse pra ele, Rav, tem uma passagem grátis pro Six Flags, parque de diversão nos Estados Unidos. Ou, tá bom, Israel vai, quem é israelense, Kenyon Malcha. Pra Rav Ovadia Yosef não tinha sede nenhuma disso. Então, de novo, pessoal, bom, vai, mais um. Rav Chaim Kanievski, meus queridos. Chebadele Chaim Tovim, que tem a vida longa. Se alguém convidasse ele pra ir na Fifth Avenue, certeza que não ia chamar a atenção dele. Se pra esses três gigantes que nós mencionamos os nomes, que são contemporâneos a nós, não chamava atenção nenhum prazer desses, nenhuma joalheria, como que Yakov chorou, e parece que não tem nenhum outro momento que Yakov chora na hora inteira porque ele não tem joias pra dar pra sua esposa. Yakov? Joias? Um homem tão espiritual? E por que a Torá conta isso no DNA do mundo, que é a Torá Kudoshá, e o que nós temos que aprender com isso? Eu acho que aqui tem um segredo bomba e eu queria compartilhar ele com vocês. eu vou começar por aqui e daqui a pouco a gente volta pra responder essa pergunta. A Torá tá contando pra gente, meus queridos, algo ímpar e que talvez a gente esquece na nossa vida, no nosso dia a dia, sem querer. Faraó, o Faraó, ele fez Yosef o vice-rei do Egito. Depois que Yosef, fazendo história bem curta, virou o vice-rei do Egito, ele virou o homem do mundo, porque o Egito era a potência mundial. De repente, Yosef foi apresentado e casou com uma mulher chamada Osnat Bat Potifera. Osnat. Ele casou com essa moça. Eles tiveram os famosos dois filhos, que todos vocês conhecem. Quando alguém vai dar uma brachá sexta-feira à noite para os filhos, ele fala Esimechá Elohim Kefraim Vechim Nashe. Yosef teve dois filhos, Efraim e Menashe. Só que a Torá fala para a gente algo muito interessante. E acompanhe agora a linguagem da Torá. Vou ler poucas palavras em hebraico. O Yosef e Yosef e o Lach Nebanim teve dois filhos. Quando Beterem Tavó Shenat Ara'av. Quando ele teve dois filhos? Antes da fome chegar no Egito. Porque a gente sabe que o Egito teve muitos anos de fome. Yosef teve dois filhos antes da fome. E óbvio porque a Torá conta para a gente que ele teve dois filhos antes de haver fome no Egito. De Zrash em Parashat Miketz algo show. Acompanhe comigo, segurem-se. Mikan Daqui nós aprendemos de Zrash que a Torá falou que ele teve dois filhos antes de haver fome no Egito. O homem não pode ter relações com sua esposa no momento de aflição no mundo. No momento de fome, no momento que o mundo está desesperado. Então, por isso que a Torá conta para a gente. Opa! Só um segundo. Yosef teve dois filhos que a gente menciona toda sexta-feira à noite. Efraim e Minashe. Attention, please. quando? Antes de haver fome. Porque depois que houve fome no Egito, durante todo esse período Yosef foi sensível e não teve proximidade física com sua esposa. Um dos comentaristas na Torá que do Shá chamado Balaturim e é curioso notar que o Balaturim escreveu o comentário inteiro dele em uma só noite. Balaturim ele foi filho do Roche ele viveu no ano de 1300 ele fala o seguinte olha a palavra as palavras mencionadas meus queridos que falaram que Yosef teve dois filhos antes da fome é Ul Yosef em português nós diríamos e Yosef teve dois filhos Efraim e Minashe ela só aparece na Torá inteira e só o Balaturim para falar isso aqui e mais uma vez qual é a outra vez que aparece isso? A segunda vez que aparece isso acompanhem comigo diz o Balaturim Ul Yosef Amar leitura de Simchat Torah e para Yosef foi dito Mevorechit Arzo você vai ganhar Yosef das doze tribos o lugar mais fértil mais gostoso mais bomba de Israel o lugar que tinha a parte econômica mais desenvolvida de Israel foi para Yosef e é o mesmo termo que é usado diz o Balaturim Ul Yosef e para Yosef então acompanhem comigo diz o Balaturim dois lugares que aparece a palavra Ul Yosef e para Yosef na Torá inteira um lugar é quando conta que ele teve os filhos Efraim e Minashe antes da fome e o segundo é quando conta para a gente o que Yosef teve de terreno de fartura a tribo com o terreno mais fértil em todo Israel por que Yosef ganhou isso está ensinando o Balaturim para a gente por que ele teve o lugar mais fértil as ações que mais subiam na bolsa ele investiu na moeda mais forte e não perdeu nada o que Yosef fez para ganhar isso diz o Balaturim para a gente Habib e se você quiser saber qual o segredo de Yosef qual o segredo master de Yosef para o século 21 também qual que é dois psuki um está relacionado com o outro o Yosef e Yosef teve o lugar mais fértil por que já que ele foi sensível a situação e a palavra sensível é importante no show de hoje e não teve relações com sua senhora durante os anos de fome no Egito Yosef não falou eu não estou nem aí você está morando no Egito na casa branca na mesa central em Washington preocupado com o que? com fome? ele tinha armazenado comida para anos e anos a comida sobrou como a gente sabe a história por que Yosef estava preocupado? Yosef ensinou para a gente o seguinte olha não existe eu estou bem uma pessoa que é sensível àqueles que moram em volta dele está bem não existe eu estou bem enquanto outros ao meu redor não estão bem e para isso tem que ter algo chamado sensibilidade sentidos emoções a nechamada pessoa uma vez eu vi o mashgiach de Leikud chamado Ravmatetia o Saramon adicionou que olhem que espetacular o passuk que menciona a fartura que Yosef ganhou em Israel você vai ter o melhor dos terrenos o passuk termina quem que deu isso para Yosef aquele que morava no arbusto como assim? o que tem a ver o arbusto? por que não fala Hashem? porque Hashem está contando como a gente está falando hoje que o Balturim ensinou para a gente por que Yosef ganhou a fartura? porque Hashem morava no arbusto porque da mesma forma que Hashem foi sensível no arbusto quando ele apareceu meus queridos para Moshe Rabenu e ele falou para Moshe Rabenu uau, Moshe eu vou aparecer para você para a primeira vez aonde? num arbusto mas por que num arbusto? podia aparecer tem tantas decorações em casamentos muito mais lindas eu nunca vi um arbusto um cacto num casamento Hashem podia fazer uma coisa muito mais chique e por que não fez? porque nossos sábios falam peraí como que eu Hashem posso aparecer para Moshe Rabenu num lugar bonito numa flor linda numa floresta chique numa decoração chique se enquanto isso o povo está sofrendo no Egito Hashem falou para Moshe Rabenu eu apareço no sne o que é o sne meus queridos? é uma árvore seca Hashem falou estou sentindo a dor do povo Yudi olha que interessante Hashem podia muito bem ter aparecido para Moshe Rabenu no palácio de Buckingham em Londres Hashem podia muito bem ter aparecido para Moshe Rabenu em Washington Hashem falou não eu estou sensível a eles é o português estamos juntos nós estamos juntos sensibilidade é um dos sentidos que a nossa Neshama tem nós mencionamos que o homem foi criado com corpo e alma o corpo o guf meus queridos são os atos as mitzvot que são espetaculares a chama aprecia muito claro e precisa a Neshama são sentimentos no caso hoje que nós estamos falando de sensibilidade Yosef ganhou toda a brahá monetária para todas as gerações por que meus queridos porque ele foi sensível à situação Moshe Rabenu também foi sensível à situação se a gente for olhar é incrível o que que Moshe Rabenu fez meus queridos Moshe Rabenu ele morava no palácio do faraó ele saiu como todos conhecem ver a dificuldade do Yodim ver a que dificuldade do Yodim estão passando Moshe Rabenu falou para o povo estamos juntos é isso mesmo no português de hoje nós estamos juntos daí vem as brahó Takadosh Baruchu fala isso para a gente tem um Rav muito famoso que morou em Lijensk chamado Rav Elimeler de Lijensk obviamente ele ficou famoso pelo lugar onde ele morava eu tive o privilégio de estar lá algumas vezes durante a marcha da vida e o local só entrar lá dentro é um local inspirador é um local que a gente já sente alguma coisa difícil de descrever isso é Nishamah e de repente Rav Elimeler de Lijensk ele por algum motivo ele achou que ele tinha feito alguma verá que já sei eu que tipo de verá ele já pode ter feito um homem tão espiritual e santo como esse ele decidiu que era moda antigamente ficar dois anos na Galut dois anos no exílio em lugares que não conheciam ele ele foi para Galut longe de casa depois de dois anos ele chega em Lijensk quando ele entra em Lijensk ele escuta Eliezer está doente chegando perto da casa dele ele escuta Eliezer está doente a primeira coisa que Rav Elimeler de Lijensk faz ele entra na casa dele e fala Elimeler nosso filho ele está doente mal conseguiu falar oi para a esposa depois de dois anos preocupado a esposa fala Baruch Abah bem vindo mas Elimeler meu querido Eliezer nosso filho ele está no rei ele está na escola ah que susto de si Rav Elimeler de Lijensk eu pensei que nosso filho estava doente eu escutei que algum tipo de Elimeler estava doente logo depois pescou Rav Elimeler de Lijensk falou ai dois anos no exílio e quando eu vejo que não é meu filho eu falo ah ainda bem que não é meu filho está ok depois disso Rav Elimeler de Lijensk volta passa mais doze meses longe de casa para tentar reabilitar obviamente no nível esplêndido dele o sentimento de sensibilidade mor que um Yehudi precisa ter e eu queria falar para vocês algo para tentar me sensibilizar junto com vocês já que o tema de hoje é Nechamaa a emoção a sensibilidade sabe que uma das maravilhas que a nossa época trouxe para a gente a época que a gente está passando agora é isso mesmo que estejam todos bem e continuem com Barajá e Saúde eu escutei semana passada do meu cunhado Rav Shlomo Lanhado e sua esposa uma história espetacular que eu queria compartilhar com vocês a história verdadeira quando ele me contou eu falei uau esse vai ser o tópico do próximo Shior e foi aqui que surgiu esse Shior é o seguinte pessoal a história se passa há pouco tempo atrás quando começou essa ideia necessária das pessoas ficarem em casa se cuidarem como a Shem pede para a gente então em Pesach em Israel tentem imaginar muitas pessoas que moram sozinhas tem uma dificuldade maior ainda de não poder sair de casa nesses dias uma das mulheres viúva em casa os filhos preocupados como nossa mãe os netos como nossa avó vai passar Pesach sozinha ela nunca passou Pesach sozinha e ainda mais que o Abba nosso pai faleceu agora ela ficou viúva primeiro ano pessoal olhem só a história do que é um IUD e do que tem dentro de cada um de nós nosso DNA os vizinhos da casa da frente eram dois por andar o prédio falam para essa senhora olha será que a senhora não quer abrir a porta a gente ainda fica de uma forma segura nós fazemos o ceder na frente a senhora escuta o ceder e dessa forma a senhora vai poder passar um pêssamo um pouco mais tranquilo essa senhora ficou tão feliz falou claro ela abriu ela escutou o ceder de Pesach e foi algo bárbaro os filhos muito preocupados moravam longe depois de 25 horas de Yom Tov lá em Israel é um dia só ligam para a mãe os netos ligam para a avó e fazem a pergunta avó como você passou Pesach foi muito difícil a avó diz a mãe diz para os netos e para os filhos para os filhos difícil eu nunca tive um Pesach tão bom na minha vida eu nunca imaginava que ia ser assim aí eles perguntaram mas o que aconteceu falou você não sabe você não sabe meus filhos disse a senhora para os filhos e para os netos eles fizeram o ceder de Pesach eles fazem no mesmo Nussar no mesmo dialeto com as mesmas músicas que o Abba meu marido fazia meus queridos olhem só o brilhante da história falando em joias o filho dessa senhora conta para os outros o seguinte agora eu entendi uma coisa os vizinhos da imã da nossa mãe ligaram para a gente antes de Pesach pouco tempo antes de Pesach pediam para a gente fazer uma gravação do ceder de Pesach como? como eles têm costume de fazer eles escutaram a gravação lembraram a gravação e fizeram o ceder de Pesach da mesma forma que se fazia na casa deles para que quando aquela senhora abrisse a porta da forma mais natural do mundo como se fosse a coisa mais tranquilex do mundo escutasse o ceder de Pesach olha que surpresa eles fazem igual a gente minha senhora digamos nós entre parentes eles não fazem igual a gente eles aprenderam a fazer igual a gente para share para compartilhar do sentimento pessoal olhem que gênio isso é sensibilidade para excelentes é estar antenado com quem está aos nossos lados é estar 4G com quem está aos nossos lados é conexão ilimitada escutem só essa essa história não está em nenhum livro eu escutei first hand só não tenho a permissão de contar o nome mas a história não é 100% verdadeira ela é 200% verdadeira se é que existe isso uma moça esposa de um avrej que mora em Israel Baruch Hashem tem muitos esforçados estava grávida e a história já faz alguns meses e ela pensa em comunicar o emprego porque quando alguém está grávido ele pode já comunicar o emprego e daqui tantos meses daqui 6, 7, 8 meses a pessoa vai tem que se desligar por alguns meses de licença maternidade então para ajudar o emprego a se replanejar a companhia se replanejar onde ela trabalhava essa senhora falou olha vamos esperar um pouco para o marido mas o marido sempre falava para ela mas conta a gente precisa contar as pessoas falam para ela conta a empresa vai ser prejudicada ela falou vamos esperar um pouquinho ela e o marido decidiram esperar um pouquinho porque eles esperaram um pouquinho pessoal porque a dona da empresa e o dono da empresa estão casados há muito tempo e não tem filhos escutem só essa então disse essa senhora jovem e esse marido fala o seguinte que adianta esperar mais um pouco nós estamos fazendo tefilá rezando para que talvez Deus também dê uma boa notícia para ela e quando a dona da empresa vem me contar que ela tem uma boa notícia eu vou poder contar falar eu também eu não quero contar que eu já estou tendo o meu terceiro filho ou o filho que for quando ela está casada há alguns anos sem ter filhos uau quando eu escutei essa história eu falei não pode ser verdade eu liguei para confirmar e eu perguntei para essa senhora a história é verdadeira ela falou sim e o mais brilhante de tudo se é que até agora não foi brilhante foi o seguinte essa moça esse açúcar de pessoa falou o seguinte qual é a grandeza disso tudo não é algo pachut não é algo óbvio não é algo normal alguém ter a sensibilidade de não contar para outra pessoa que ela está grávida enquanto não precisa no momento que a pessoa que vai ouvir vai ficar um pouquinho magoada porque ela ainda não teve o mérito de ter filhos uau não é pachut puxa vida tomara que depois do shir de hoje estou falando comigo mesmo se torne pachut ashrachem israel que lindo é esse povo que acha que a coisa mais linda do mundo é algo pachut é algo óbvio é algo given pessoal eu fiquei pensando comigo mesmo é se aquela moça aquela senhora refinada não contou que até o último momento que ela estava grávida para talvez sem querer indiretamente claro ofender alguém mesmo que precisava muito contar eu acho que nós no século 21 temos a brajada tecnologia mas acho que leva algo a se resguardar o que eu preciso postar para os outros isso mesmo eu costumo dizer que as fotos da família da pessoa não precisam ser o perfil de whatsapp dele é proibido? não quem sou eu para falar o que é proibido mas talvez chega a ser sem querer repito sem querer insensível porque nos nossos contatos meus queridos tem muita gente Baruch Hashem que a gente tenha mais amigos cada vez equivalente se ele se junte cada vez mais mas tem gente que talvez não tenha brajada de ter filhos tão saudáveis de ter filhos birral e por que precisam ver? mas eu não estou fazendo isso para machucar alguém o shiur de hoje ensina a gente de Yosef isso mesmo dessas duas histórias do ceder de Pesach dessa senhora não existe eu não quero ofender alguém se eu não quero ofender alguém eu preciso me resguardar ao máximo dentro do que é normal eu não sei se eu preciso postar as fotos de quando eu viajei para Miami quando eu viajei sartene se a pessoa tem usufrua com saúde até pelo menos 120 anos mas precisa contar para todo mundo? não postar no Insta postar no Face postar na minha foto de WhatsApp talvez meus queridos seja de uma forma indireta contar para todo mundo e talvez vale um double check aqui de quanto sensível ou contrário eu estou sendo sabe quando eu estava preparando o shiur eu lembrei de um passuk tem um passuk que menciona a braha abundância que Hashem dá para a gente financeira saúde filhos saúde comunidade tudo isso é uma braha cada um desses é uma braha está escrito no passuk talvez conhecido por muitos de nós que birkat Hashem elokeha a braha de Hashem e olhem só o fim do passuk não vejo isso escrito mas vou me aventurar a falar para vocês está escrito no fim do passuk Hashem elokeha a braha que você tem habibi dinheiro afluência filhos saúde que tenha cada vez mais mas não esqueça é a Shernatan Lach que fica isso com você e não exposto e não mostrando as nossas brahot não tem que ser vitrine é melhor se cuidar de não mostrar e não precisa colocar Hamse nos carros não precisa colocar 18, 55 olho gordo pode colocar quem quiser não há proibição mas antes disso precisa ter um pouco de sensibilidade do que a gente mostra para os outros e sem querer obviamente a gente pode acabar ferindo os outros e já que sensibilidade vale para tudo nessa fase final do shiur porque quando a gente fala de uma midá a gente fala de um ser humano quando a gente fala de um ser humano a gente fala de um ser humano que anda que age em todos os ambientes com Hashem com outros com ele mesmo quando a pessoa muda ela muda em todos os sentidos então eu queria falar para vocês uma coisa muito importante olhem o que é sensibilidade no casamento meu cunhado me contou mais essa foi junto eu falei preciso contar no shiur fazer o que? o tio dele que muitos de nós talvez conheceu aqui no Brasil uma vez foi no médico não é história de livro mas acho que é mais do que livro e olhem o que é sensibilidade com sua senhora com sua rabanite que tem a longa vida e ela tinha alguma necessidade médica e o médico falou para eles vocês querem um procedimento uma cirurgia para pensar particular ou pública saúde pública em Israel lembre que saúde em Israel pública é boa aí o marido falou direto certeza que é particular é melhor o médico falou claro queremos particular a esposa pergunta para o marido mas como a gente você nem perguntou quanto custa e avaliaram que mais ou menos 200 mil dólares a cirurgia e eles não tinham isso então a esposa pergunta o marido mas Rabibi como que a gente vai pagar isso o marido falou pessoal e o mais brilhante foi que sem pensar da forma mais natural do mundo como a gente vai pagar isso a gente vende a nossa casa e paga pela cirurgia porque o que que vale a nossa casa sem você minha esposa uau que sensibilidade que delicadeza isso é um Yehudi trabalhado para excelentes é isso mesmo queridos uma vez perguntaram falando em casamento e agora falar um pouquinho de educação dos filhos sensibilidade uma vez perguntaram meus queridos para Volbe para Shlomo Volbe o que que a pessoa precisa dar para os filhos o que que nós precisamos dar para os nossos filhos para os nossos netos presentes doces depois que os filhos cuidem mas para os nossos filhos o que que a gente precisa dar diz a Volbe duas coisas tempo e amor isso mesmo jogar o or com eles é isso mesmo brincar agora que estamos em casa com eles jogar gabão banco imobiliário dama playmobil é isso mesmo brincar com as crianças e eu acho que o dar tempo e amor os dois precisam de um ingrediente que junto que aí que é chamado dar tempo e amor aos filhos nós precisamos eu acho que entender algo meus queridos é o seguinte que o filho mais feliz do mundo é aquele filho que pode falar para si mesmo ou falar para o pai meus pais me entendem mesmo que eles não fazem tudo o que eu quero claro que não porque por isso tem pai por isso tem filho mas meus pais me entendem o iudi mais feliz do mundo é aquele que fala Hashem me entende o congregante do CNIS da sinagoga do Xiu mais feliz do mundo é aquele que fala meu rav me entende mesmo que nem sempre ele concorda comigo e pessoal o mais triste de todas quando fala meu pai não me entende minha mãe não me entende meu rav não me entende e a Kadoj Baruhu não me entende eles são não sensíveis aos meus sentimentos sentimentos com todo mundo pessoal com os filhos com a esposa e para a pessoa sentir os outros que é a Neshama nós precisamos primeiro estar em touch em contato sensíveis meus queridos a nossa Neshama isso mesmo meus queridos para que nós possamos sentir os outros ser sensível ao sentimento dos outros nós precisamos compreender que nós temos que ter os sentidos próprios uma pessoa que não sabe que ele está brava uma pessoa que não sabe que ele está feliz uma pessoa que não percebe que ele está agitado demais ou até calmo demais você está feliz nem percebi está bravo eu não nem percebi como que eu sou capaz de entender os sentimentos de alguém que mora ao meu redor mais perto ou mais longe qualquer pessoa meus queridos se eu não sei o que é sentimento sim nós moramos no que é chamado olamasiá o mundo do fazer de fazer de dar de fazer mitvot é verdade mas o sentimento que vem por trás disso e a sensibilidade meus queridos que vem por trás disso que a Kadosh Baruch Hu espera de cada de cada de nós que ela seja cada vez um pouquinho mais afinada a coisa mais gostosa do mundo é quando uma mãe chega para um filho obviamente que de uma forma certa no momento correto de um jeito delicado por que está chateado meu filho quer dizer que a mãe sintonizou no canal certo que o filho está chateado quando o marido percebe que sua esposa no momento certo para falar isso obviamente está cansada está chateada quando a esposa percebe que o marido está ou feliz também agora pessoal que casamento que é esse que casa que é essa que moram pessoas na mesma corporação entre aspas chamadas casa que ninguém consegue perceber nada do outro eu acho que talvez isso responde uma pergunta muito forte que é a seguinte às vezes as pessoas falam essa pergunta que me vem eco na cabeça porque até hoje como vocês sabem eu nunca saí de escola meu sonho é sair de escola até hoje eu moro dentro da escola Baruch Hashem que é um privilégio ainda mais onde eu trabalho na escola Betekov hoje que eu amo olhem que espetacular às vezes a gente escuta pessoas falando no mundo e é normal por que meus filhos não conversam comigo eu acho que uma das razões talvez foi isso que o Iravoube diz eu preciso dar tempo e amor para os filhos é tempo de verdade amor de verdade não quer dizer uma hora pode ser 15 minutos por semana mas são 15 minutos que eu sei o que você está falando que eu estou olhando para você eu estou sentindo você pessoal quando a gente vai num Rav uau você não sabe aquele Rav eu entrei ele olhou para a minha cara e ele já falou eu estou vendo que você está preocupado como ele sabe disso como ele sabe disso eu não sei mas o que isso se chama é sensibilidade porque quanto mais nós trabalhamos os nossos sentimentos e nós nos sentimos a gente consegue sentir os outros pessoal quem pesa carne quando for segurar uma joia não vai conseguir pesar uma joia porque carne sem desprezar quem trabalha um açougue ela pesa por quilo porém quem trabalha com joia pesa gramas se a gente pegar alguém que trabalha com joia na mão dele ele já sabe mais ou menos quantas gramas tem é desenvolver essa sensibilidade conosco meus queridos isso transborda também para os outros a coisa mais gostosa do mundo que é RINUR é poder sentir quem são os nossos filhos nossos filhos falaram uau meu pai me entendeu não precisa concordar sempre não faça isso é um crime ponha limites mas entenda primeiro nunca fala não direto porque quem fala não direto está falando o que? quando eu falo não direto o que eu estou falando pessoal? não nem te escutei escuta pensa e responde não uau ele me entendeu meu patrão me entendeu que delícia ser um funcionário que o patrão te entende um marido que esposa te entende uma esposa que o marido te entende um filho que os pais entendem e obviamente talvez se for possível também vice versa eu vi uma frase muito bonita que resume o que a gente está falando hoje que ninguém se torna completamente humano sem sentir dor vou repetir ninguém se torna completamente humano sem sentir dor porque uma das características de nós e eu deem seres humanos é sentir dor e alegria também é ter sentimentos e sensibilidade começa aqui dentro se eu entendo os meus facílimo detectar nos outros eu vou terminar Bezerat Hashem queridos com uma história e a gente volta a responder a pergunta feita no começo do Shior e finaliza com chave de ouro é o seguinte em tudo tem que ser sensível até na hora de um castigo sensibilidade faz a diferença minha filha Léa me contou a seguinte história que mora em Israel ela estava num curso de Rinur e uma das pessoas que dá esse curso ministro curso contou obviamente de uma pessoa de lá sem mencionar o nome mas história 100% verdadeira de novo todos os pais saudáveis e inteligentes espero que todos no século XXI com sabedoria sem abusar impõe limite nos seus filhos tem que porque eles querem isso de verdade os filhos e um casal em Israel falou pra filha algumas vezes olha tem limite pra voltar pra casa 11 da noite 11 e meia depende da ocasião e aí vai uma das vezes o pai falou pra menina olha eu tô vendo que você tá passando do horário quero te lembrar que hoje o limite é 11 e 30 da noite depois disso você não vai poder entrar em casa a menina chega atrasada e ela bate na porta e ninguém abre a menina vê todas as luzes da casa desligada e ela bate de novo na porta e ninguém abre a menina liga pra casa deixa tocar o telefone e ninguém abre de repente ela vai até a porta e fala as seguintes palavras Aba Ima eu sei que vocês estão aí por favor não me ignorem e abram a porta eu não vou dormir na rua vocês vão deixar eu dormir do lado de fora de casa pessoal naquele momento a menina continua batendo na porta demorou mais um minuto e meio esse minuto e meio dela bater na porta foi o tempo do pai dela fazer um choco pra ela colocar no microondas e esquentar de repente abre a porta de casa meus queridos e essa menina sai de casa já estando fora de casa melhor dizendo o pai sai de casa ele vê a menina e ela fala pra ele Aba deixa eu entrar em casa o pai fala combinado é combinado eu nunca mudei minha palavra não vai ser hoje mas por outro lado eu não quero te deixar aqui fora do lado de fora de casa sozinha por isso minha filha eu preparei pra você a coisa que eu sei que você mais gosta um leite quente com choco quentinho pra te dar o pai deu pra menina sentou na porta de casa do lado de fora a noite toda a menina dormiu no colo dele quando amanheceu os dois entraram em casa a menina entendeu daquela vez pra sempre não que tem limites mas que dá pra ser um pai duro com amor porque quem é sensível aos sentimentos de uma criança uau eu preciso colocar limites e eu falei pra você que você não vai entrar em casa mas eu ainda assim sou um pai sensível que sei que ter um coração quebrado lá fora dá pra unir útil e agradável por isso que aquele homem aquele pai sentou lá fora e a menina que estava brava acabou adormecendo no colo do pai durante aquela noite e isso eu acho que responde a pergunta pra terminar que nós fizemos no começo do shiur Yaakov chorou desraste porque ele chorou porque ele chegou sem as joias da Fifth Avenue sem as joias do Shopping Guatemi ou de qualquer joalheria que exista aí que tem bons joalheiros escutando eu sei então de repente ele chegou lá sem joias e a nossa questão foi mas Yaakov um homem único dos avós dos patriarcas meus queridos que estava com seu símbolo engravado no trono celestial de Hashem Yaakov foi o único dos patriarcas que teve doze tribos doze filhos que nenhum deles foi pro mau caminho Avraham com todo o mérito teve Ishmael Itzhak teve Esav Yaakov é chamado Mitato Shelemah o homem completo de A a Z Ishtam Yoshevo Alim o que interessava pra esse homem era único exclusivamente em Torá ele chorou a Torá contar pra gente quando ele viu Rachel porque ele não trouxe pra ela uma pulseira ou uma joia Who Cares esse é o problema Who Cares Yaakov falou de verdade pra mim joia não faz diferença nenhuma relógio de um dólar ou de tantos dólares pra mim indiferente disse Yaakov mas eu não estou casando comigo mesmo olhem que bárbaro eu estou casando com quem com Rahel e uma mulher se incomoda ah mas ela é uma das irmãs não faz diferença toda pessoa tem sentimentos alguns mais trabalhados outros menos mas todo mundo tem sentimentos então a Torá vem contar pra gente talvez aqui meus queridos Yaakov quando viu Rahel chorou porque porque ele falou isso que é uma coisa mais brilhante não que pra mim incomoda mas pra mim sim incomoda porque se minha outra metade estava esperando uma joia no dia do noivado cada um conforme as possibilidades dele mas estava esperando isso vim de mãos vazia no português claro de mãos abanando isso é razão pra Yaakov chorar a única vez inteira no Sefer Torá que Bezat Hashem nós possamos sermos todos nós pessoas de sentimento pessoas que estão com os sensores 4G o Wi-Fi ligados na conexão com os outros não que eu moro no meu mundo sim eu cuido da minha pessoa tá certo precisa se cuidar mas eu estou ligado nas pessoas que estão ao meu redor e se pra mim me incomoda e pra ele incomoda ou pra ela incomoda isso me incomoda também como Yaakov ensinou pra gente e a pessoa que entende meus queridos o seu sentimento consegue ser sensível aos outros sortudo é o pai que entende os filhos os filhos que é entendido pelo pai e pela mãe sortudo é o marido que se esposa entende ele e vice-versa sortudo é o patrão que seu funcionário o entende sortudo demais é o funcionário que tem um patrão uma empresa que ele entende o mais importante de tudo é que a Kadosh Baruch Hu que é o maior sempre nos entendeu sempre foi sensível a cada um de nós e sempre nos entenderá muito boa noite a todos que Bezat Hashem todos tenham muita saúde muita Brajá muita sensibilidade para compartilhar somente alegrias daqueles que moram ao nosso redor Amém Kemi Hiratsona Música 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 Música